Já estamos de volta com o programa Radar desta quarta-feira. Hoje estamos recebendo a banda Fratura Exposta aqui no estúdio. Tudo bem, pessoal? Tudo bom. Diz uma coisa, cara, esse formato de vocês, né? Guitarra e bateria. Chega a limitar na hora, de repente, de tirar um cover, né? Que geralmente tem mais instrumentos envolvidos na construção da música. Como é que fica isso aí? Ou não limita a nada? É, eu acho que não diria limitar, sim. Pensar o potencial também. A gente consegue explorar bastante as dinâmicas também, por ser uma banda com menos integrantes. E, na verdade, na hora do cover, igual, ninguém nunca vai tocar a música igual como é. A ideia é poder fazer releituras, enfim, adaptar de uma maneira que fique legal o som. E esse formato de vocês, por serem apenas dois músicos, vocês também levam pra rua isso? Porque parece ser mais simples do que uma banda com muitos componentes, né? Como é que funciona isso? É, a gente tem tocado na rua nesse movimento que está tendo em Porto Alegre também. Tem vários coletivos, grupos independentes fazendo festas na rua, eles entram em contato. É, na verdade, o lugar, a gente gosta muito de tocar na rua mesmo. A gente tocou na Redenção, no Largo Vivo já. E, bah, é simplesmente espetacular, assim, o pessoal se diverte um monte. E, enfim, eu acho super bom. E o Theo está num suador, só que dá pra ver que vocês têm que ter, por ser dois músicos mesmo, vocês têm que ter um entrosamento bem grande, né? Entre vocês dois, dá pra ver que vocês curtem mesmo tocar junto. Quanto tempo vocês já estão tocando e como é que funciona essa energia na hora de os dois estarem tocando aí, cara? Eu lembro que quando a gente começou o ensaio, a gente estava só uma hora, porque a gente não conseguia aguentar mais de tocar uma hora, assim, era muito... Dá pra ver aqui, quando a gente botou o intervalo, o Theo estava se recuperando aqui do suador, né? Estava ofegante. É, então quando a gente toca, um está baseado no outro ali, se um erra, se um cai fora, o outro também cai fora. Então, está o tempo inteiro ali, olho no olho e, enfim. Cara, você faz parte de um coletivo chamado Música da Casa Verde, né? O que é que acontece? Como é que funciona esse coletivo aí? Então, a gente é um... somos em torno de 15 músicos, né? A gente começou lá no Campos do Vale, fazendo eventos pra nós mesmos, assim. A gente montava um palco livre, ficava o dia inteiro tocando. Daí surgiu essa ideia de levar um pouco adiante, assim, a sair desse grupo e começar a planejar eventos, ajudar na organização de outros eventos que já ocorriam na região metropolitana, principalmente, em Steio, Canoas e Porto Alegre. E agora a gente também está montando um estúdio de gravação lá em Steio, numa casa, né? E, enfim, a ideia é poder articular esse meio artístico, cultural, assim, que tem aqui na região metropolitana, né? Banda de Canoas, banda de Steio, banda de Porto Alegre. Legal. E agora, dia 21, né, sábado, vocês têm um show aqui em Porto Alegre, no Bar Rock'n Som, um bar novo, um espaço novo aqui em Porto Alegre. Tem a gente, João Alfredo, 555. Vão estar mostrando a música de vocês, vai ter cover, como é que vai ser esse repertório? Não, agora o nosso repertório é 100% autoral. É só a própria, assim. A gente vai tocar com uma banda amiga, Os Imperialistas, ali, aí. Também instrumental? Não, não, eles tocam um pouco mais pós-punk, assim. Ah, certo. E, é, vai ser sábado, às 11 horas, ali no João Alfredo. Está ali o número. Já está aí na tela de vocês para conferir o endereço completo. Cara, eu quero já agradecer a presença de vocês aqui no Radar de hoje. Parabéns pelo som de vocês. Vamos curtir mais um som para finalizar, que a gente ouve para finalizar a participação de vocês de hoje aqui. É, o nome do som é Fresca. Legal, vamos então nessa. Eu quero aproveitar e quero convidar todo mundo para curtir o programa que eu apresento na FM Cultura 107,7. Toda sexta-feira eu tenho o programa Sexta Básica, das 10h à meia-noite, no qual eu toco música brasileira, misturando com outros estilos, como o funk, o soul, o hip-hop e o reggae. Confere aí toda sexta-feira na FM Cultura 107,7. Vamos mais de fratura exposta no programa Radar desta quarta-feira. Então, vamos lá. E aí 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 E agora a gente confere mais uma dica de vestibular Agora com o professor Ismael de inglês do curso Certo E aí professor, tudo bem? Tudo bom Qual é a barbada aí para os vestibulares? Hoje é o seguinte, pessoal, modal verbs, a gente sempre cai modal verbs no vestibular, não tem opção de não cair, só que ele pode cair indiretamente, então esse é o grande problema. Por quê? Aqui nós temos cinco modal verbs que eu separei que são os principais que sempre caem. O que acontece aqui? Can, qual é a função dele? Eles têm várias funções ao mesmo tempo. O can serve para habilidade, por exemplo, I can drive a car, então esse aqui a gente vai usar para habilidade no presente. Permission, aqui nós temos que prestar atenção no seguinte, nós temos permission no can e temos permission aqui no may. Se for informal, se você está falando com a sua família, o que acontece? Can I come in? Can I sit here? Está usando como permissão. Quando nós temos que ser mais formais, nós vamos usar o may. Então a diferença aqui é uma questão de formalidade. Depois nós vamos ter o could. O could é muito importante por quê? Ele serve para habilidade no passado. Então, aqui ele funciona no passado. E aqui, future possibility, ele funciona no futuro do pretérito. Então o que vai acontecer? I could run five kilometers in one hour. Eu conseguia correr. Então é uma habilidade que eu tinha no passado. Só que aqui, future possibility é futuro do pretérito. Então cuidem disso. I could go to the beach. The weather is very good. Então, qual é a diferença? Futuro e aqui passado. É o único modo verb que tem essas duas funções. Temos mais aqui, future possibility também. Qual é a diferença entre o could e o may? É uma questão de intensidade. Então vamos dizer que aqui é 30% de chance de acontecer. E aqui nós vamos ter mais ou menos 50% de chance de acontecer. Uma possibilidade futura. Should. Qual é a importância dele? Conselhos. You should get thinner. Então estou te dando o conselho. Faça um regime, alguma coisa no sentido. Depois temos o must. Importantíssimo. Necessidade. Então, she must wear glasses. Ela tem uma necessidade de usar. Só que a negativa vai ser o needance. Prestem atenção aqui. A negativa da falta de necessidade é o needance. Se nós dissermos mustn't, ele significa proibição. Ou seja, you mustn't park here. É proibido estacionar nesse lugar. Cuidem disso aqui, que esse pega-ratão sempre aparece na URGS. Outra coisa. Fácil lembrar aqui, cebolinha. Obligation. Jeito que fala. É uma obrigação que tu tem. You must study harder. Tem que estudar mais. E os três aqui. Deduction. Ou seja, são coisas que a gente imagina. Faz uma dedução. Vê um cara com uniforme de uma empresa de ônibus. Dizemos, ah, he could be the driver. Ou aqui, he can be the driver. E he must be the driver. Intensidade. Qual é a diferença? A probabilidade aqui é muito maior do que as de cima. Pessoas, temos que lembrar também o seguinte. Ninguém consegue passar no vestibular só estudando, enlouquecido, 24 horas por dia. Nesse final de ano, aproveitem, divirtam-se também, mas estudem. Prestem atenção nessas dicas. Não adianta estudar a matéria inteira, enlouquecido agora. Se não estudou até agora, pega a dica e presta atenção no que pode ser mais fácil. Modo verb, sempre cai. Então, não tem erro, ah, vou estudar e vai ser nulo isso aqui. Não, sempre cai isso aí. Então, além do modo verb, que a gente tem que lembrar, comparativos e superlativos. Sempre cai também. E outro que é importante, sempre os conditionals, if clauses, que tem a primeira, segunda e terceira conjugação. Feito então, Pia. Obrigado, professor. Obrigado. Valeuzão. A gente continua amanhã também com mais dicas de vestibulares com professores do curso certo. E amanhã, quinta-feira, tem Pink Floyd das Antigas, no projeto Ocidente Acústicos. As músicas escolhidas fazem parte da primeira fase do Pink Floyd, que vai dos anos 60 até o início dos 70, ainda com o guitarrista e vocalista Sid Barrett. E a banda Nath Roots se apresenta hoje e amanhã no Bar Opinião. Já é a segunda vez que eles vêm a Porto Alegre este ano apresentar o show Desplugado do DVD Acústico no Rio, que foi gravado ano passado, em 2012, obviamente lá no Rio de Janeiro. E a gente curte agora o clipe da música do Nath Roots, Reggae Power. Essa versão tem a participação da Flora Matos, que também toca uma parte do som dela Esperar o Sol. Era isso. Então, o radar dessa quarta-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, quinta-feira, às 6h30 da tarde, para curtir mais Radar ao vivo. Lembrando que esse programa também é reprisado às 2h da manhã. Valeu, até mais!